Nossa última semana de 2017, nossas últimas dicas então deste ano para concursos já que estão chegando para você. Vamos falar primeiro do concurso do STM, que é o Superior Tribunal Militar, com inscrições terminando hoje, dia 27. São 42 vagas para o STM, com salários que variam entre R$ 6.700 e R$ 11.000. E quem vai organizar é a CESP-UNB, você entra lá na página cespunb.br barra concursos e tem todas as informações do concurso do Superior Tribunal Militar. Vamos agora a nossa próxima dica com vagas para o Piauí, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que tem seleção aberta para 98 profissionais que serão lotados no SEM, que é o Centro Educacional Masculino, para os cargos de sócio-educador, técnico em enfermagem, educador físico e também dentista. O valor da inscrição é de R$ 30 e elas acontecem até o dia 8 de janeiro, lá na sede da Secretaria de Assistência Social na SASC, localizada na Rua Acre, no bairro Cabral. E a gente tem dicas também para a Prefeitura de José de Freitas, ofertadas aí 44 vagas para cargos de professor do Ensino Fundamental, com inscrições também seguindo até o dia 8 de janeiro de 2018 para as seguintes áreas, língua portuguesa, matemática, história, geografia, educação física e inglês. O vencimento inicial é de R$ 1.254 e quem vai realizar esse concurso, aplicar as provas, é o Instituto Legatos, institutolegatos.com.br. São as nossas dicas de concurso de hoje.